Se eu falar pra vocês que eu tenho, é muito... Tô mentindo, porque eu não tenho muito apoio de família, não. Claro, com certeza, tu não pode parar. É que nem eu não tenho apoio da família, mas eu não paro. Tô sempre fazendo o que eu quero fazer, tipo, o que é meu sonho, sabe? É que eu não moro mais com a minha mãe nem com o meu pai, né? Tipo, eu moro sozinha e tal. Então... Tipo, é mais fácil, sabe? Mas mesmo assim, mesmo se tu mora ou não mora com a sua mãe nem com o seu pai, tu tem que continuar fazendo o que tu tem vontade de fazer, sabe? Desde que seja uma coisa boa, né? Tipo, pra tu crescer e evoluir na vida. Vale a pena. Oi, oi, oi pra quem tá entrando. Amiga, tu tá aí? Pode passar o Instagram aqui. Tá tudo bem? Não vou ser banida. Cobre. Mande, mande um pix pra mim. Manda oi no prevê, então, ali que eu mando. Daí, tipo... Só porque eu não consigo chamar a tona prevê, eu acho. E aí, portanto, se você quiser entrar pra mim... ... ... Dá uma divina ideia É sonhos, né? É sonho, né? Tipo, tu... É teu sonho E aí tu vai se encontrando na vida Tu vai vendo coisas E tu, sabe? Vai atrás do que tu quer Então, foi da onde que vem a vontade Eu sempre tive o sonho desde novinha Porque assim, meu sonho A minha mãe, minha família, assim Eles não acreditam muito nisso Mas o meu sonho Deixa só eu dar uma... Você pode me seguir Conseguiu Me manda oi pra me conseguir te mandar O meu pix Vou seguir, vou seguir Enfim, terminando de... Meu sonho O meu primeiro sonho, assim É conquistar as coisas que eu quero Com certeza, né? E... Ajudar a minha mãe Sabe? Poder dar tudo de boa e do melhor pra ela Porque... Ah, então eu não vou mandar meu pix, não Ah, pelo amor de Deus Eu vou ficar perdendo tempo Enfim O sonho... Eu acho que o sonho... Não vou falar de todo mundo Mas eu vou falar do meu, na verdade Meu sonho é, tipo Dar a vida boa pra minha mãe, sabe? Pra ela se preocupar só em qual é a próxima bolsa Que ela vai comprar Não, tipo, outra coisa, sabe? Tipo, dar uma casa Dar tudo pra ela, assim Falar Mãe, sabe? Quando eu vim aqui Tu falava aqui Tu não acreditava E isso tá aqui, ó Tu não vai escolher tua casa Teu apartamento Que seja, sabe? Isso Esse é meu sonho, gente De fato Tem gente querendo me ligar, gente Como assim? Não quero, não Tá difícil Tá, peraí Deixa eu... Tá difícil conseguir responder todo mundo Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo Mas tá difícil Oi, Léo Tudo bem? Gente, depois eu respondo todo mundo ali no privado Se der Tipo, se chegar com a mensagem ali Eu respondo todo mundo Não tem problema Só que agora É muito difícil conseguir fazer tudo, sabe? Eu gosto da atenção total aqui na live Olá Tudo bem? Tá, tá chegando Tá indo Devagarzinho a gente vai conquistando, né? Obrigada 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 Pra vocês também Desejo todo o sucesso do mundo Mas é legal poder falar com alguém Sobre as Eu adoro falar sobre essas coisas Sério, de verdade É o assunto que eu mais gosto de falar Porque Obrigada Obrigada Obrigada